O-O-O-O-O-O-O 22R É o bicho, moleque, volta a putaria pra ela Fazer o quê? Mas é o bicho, é o bicho, moleque Ela puma maconha pra ficar doidona, mas os dois aí tá cheio de tesão Pro toque, pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Você tá de mimimi, mas na verdade tu tá com tesão Pro toque, pro toque, pro toque, pro toque, pro toque, você vai Pro toque, pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Fazer o que falou, hoje o cabelo tá putão A novinha quando eu fumo, deixa a voz de chica não Pro toque na parte que hoje não tem a voz de contão Pro toque na parte que hoje não vai ser nada de noção Pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Olha pra cara dela, olha pra ele e fala O dois aí que te porta, com teu louco fumadão Pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Ela puva uma apanhada, com a sua padrona Quando o dois aí tá cheio de tesão Pro toque, pro toque, pro toque no porcentão Votoque, 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 votoque no setão Você tá de vim, 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 mas na verdade só tem o tesão Votoque, 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 votoque no setão O pai zero te falou, hoje o cabelo tá tuzão A novinha todo mundo vai deixar a voz de chicação Vota na parte que hoje não tem nada de conção Vota na parte que hoje não vai ser nada de conção Votoque, votoque, votoque no setão Votoque, 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 votoque no setão Olha pra cara dela, olha pra ele e fala O Sucetão, o Sucetão O dois é ele que te bota, votoque louco e fumadão Votoque, votoque, votoque no setão Votoque, votoque, votoque no setão Vota na parte que hoje não vai ser nada de comção Tudoque, votoque, votoque no setão Vota na parte que hoje não vai ter nada de comção Obrigado.